Bom dia, boa tarde ou boa noite Galerinha do canal do Marcos Logineiro Né, nossa, por causa de novo, mais uma vez aí Trazendo notícias e novidades E atualizações pra vocês aí da 381 Eita, que o Salino já riu Até do meu cabelo, hein, Salino Cê não é fácil Aonde a gente tá, ó É isso mesmo, nova era Vou mostrar pra vocês aí mais um pouco Ali, do que tá acontecendo Né, naquela Fonte estreita aí, aqui, ó Na fonte estreita, galerinha, ó É nessa fonte aqui, já, já mostro pra vocês aí Ok? Bom, mas antes De qualquer coisinha, bora lá mandar um abraço Pros nossos inscritos e seguidores aí, né Aí do canal Se não fossem vocês também, a gente não estaria aqui Sempre trazendo aí notícias e novidades pra vocês Da 381 E vamos acompanhar a duplicação, né Quando ela chegar por aqui Vai demorar um pouco aí, né Como disse um inscrito lá, é Vai demorar um pouco aí Ok? Mas a gente vai estar acompanhando E mostrando pra vocês aí sempre Aqui no canal aí Ok, pessoal? Ei, Claudinho, um beijo no seu coração Eita, meu Deus Você sabe que eu tenho um carinho especial por você, sim Né Então a gente sempre mandando abraço pra vocês Aqui no canal aí Ok? Pra você e pra todos os nossos seguidores também aí Que tem nos acompanhado Deus abençoe você sempre Grandemente aí, tá? É o que eu desejo de coração aí Pra todos nós, né Abraço pra nossos amigos aí Que sempre tá fazendo vídeo lá Eita Buzinassa, hein Lá na curva do radar No KM331 Esse KM que é o KM parece que é o KM Também é o KM331, né O nosso amigo Mudinho E a Leidiane A Isabela Que mora ali Que fica gravando aqueles vídeos lá também Bacana lá no Instagram Pra vocês aí, ok? Então abraço pra eles aí Qualquer dia eu passo pra tomar um café aí Viu, Mudinho? Aguarde Que qualquer dia Eu tomo um café com vocês aí Ok? Bom Abraço também pra galera da Gave Também daqui de Nova Era Qualquer hora dessa eu passo também Pra tomar outro café E fazer mais uma matériazinha com vocês aí Ok? Falou, meu amigo Lindy Omar Que também tá meio sumido É Não responde a gente não, né Beleza E pro Patrick E pro Augusto E pra toda a galera da Gave lá Que tem feito um trabalho bacana aí De socorro Aí na 381 Sempre socorrendo aí Os acidentados aí na 381 Ok, pessoal? Bom Então bora lá Que eu quero mostrar pra vocês O que acontece Ali, ó É naquela fonte lá Então Chama Bom, pessoal A pedido dos nossos inscritos aí Ali, né Ó Ali, ó Melhor ponto pra descanso E pra você tá lanchando É aqui Fala pra nós aí, Renato Chega aí Um ponto de Pra descansar Tem um restaurante aqui do lado Tem um hotel do outro lado Descansar É Passear com a família Um almoço bom Um bom descanso E pra o novo dia Seguir viagens Pleno E sossegado E aonde que é? Fala pra nós Aqui no Antônio Dias Poço do Veraneio Qual o KM que é? KM 169 1381 1381 Então por aqui A sua espera, viu? Nosso amigo Renato, né? Aqui do Poço do Veraneio Ali, ó O hotel tá aí E tem um pátio muito bom aí Pra quem quer descansar, né? Tá aqui É em Antônio Dias No Poço do Veraneio Ponto de referência pra você Como eu sempre digo lá KM 299 Também É aqui Ok? Renato, muito obrigado aí, tá? Tamo junto aí Beleza? Ó É nóis Bora lá, pessoal Que eu quero mostrar pra vocês Um pouco Da nossa realidade aí Da 381, né? Sempre A gente acompanhando aí Os KM E mostrando E orientando vocês também Do que O que acontece aí Pelos KM aí Da 381 Pra quem não conhece Essa aqui É a Nova Era Entrada de Nova Era aí E aí, ó O que é que vocês me falam, hein? Dessas partes Dessas pontes aí Estreitas aí Na nossa região Que Tá complicadísso, né, pessoal? Ó E a chuva já chegou E aí vai ficando mais complicado ainda Buraco um atrás do outro, né? Eu vou tentando ir atravessar aqui Até do outro lado ali Porque essa ponte É estreita demais, pessoal Eu quero mostrar lá Do outro lado pra vocês O que é que acontece ali Já Já tem acontecido Bastante acidente aqui Nesse trecho aqui E a gente quer mostrar pra vocês aí, né? Como que é perigoso Olha onde eu tô passando, ó Aqui em cima aqui Pra carreta não me pegar aí Então Eu fico agradecido, né? Nossos amigos aí também Compreender que a gente tá sempre trazendo Serviço de utilidade aí pra vocês Mesmo aí no canal Né? A gente sempre Sempre acompanhando a 381 aí Sempre tendo conteúdo da 381 E mostrando pra vocês Os riscos que tem Nesses percursos aí da 381 De Belo Horizonte Até Governador Valadares A gente sempre tá mostrando E alguns pedacinhos também De São Paulo Em breve a gente vai mostrar também Pra vocês aí Né? Trazer Lá a parte da 381 Subindo pra São Paulo, né? A gente vai mostrar pra vocês também Em breve, né? Aguarde que vai ter novidades pra vocês aí no canal Né? Pode esperar Ok? Enquanto isso A gente vai mostrando por aqui E cada dia que passa A situação vai ficando complicada Porque Eles demoram muito, né? Nessas obras aí Das BR Principalmente A parte da triplicação Que Começaram E não terminaram E a parte que já tem pronta É totalmente É um descaso Total, né? É um descaso mesmo A gente sempre fala nisso aí Batendo a tecla aí Que é um descaso total Ok? Ó Essa parte aqui Eu já mostrei em outro vídeo aí Que já Que nem Que tava Eu tinha um buraco Nessa parte aqui Então A gente mostrando pra vocês aí Mais uma vez É Eita Meu Deus do céu Que essa 381 Não é fácil Cheio de buraco Buraco aqui Buraco ali E a chuva chega A galera aí Que corta A 381 Com nossos amigos, né? É os que mais rodam aqui na 381 Os que mais Passam a ter E já teve acidente aqui Mais uma vez Quem 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 acompanha a gente aí A carreta fez um L Ali em cima Aonde eu vou levar vocês E outro dia Atrás É a carreta Bateu aí Na traseira De um caminhão Não sei o que aconteceu Mas Dei a colidia aí E o trânsito Ficou interditado E aí A galera Teve que passar por dentro De Nova Era Que é São ruas estreitas E E o que é que acontece São ruas estreitas E o que é que acontece É complicado Pra quem é caminhoneiro E anda com esses Com esses caminhões aí De 25 metros 30 metros Como é que passa Dentro da cidade Com a rua estreitinha Não tem jeito Pessoal É complicado Então Cadê a nossa duplicação Que tá sumida Meu Deus Só ano que vem E olha lá Quando é que eles vão começar Pessoal Tá abrindo outro buraquinho Aqui em cima Aqui ó É o que eu quero mostrar Pra vocês aí Eles Me parece que colocaram Até um concreto Zinho aí Mas tá abrindo aqui É Tá abrindo um buraquinho Aqui E colocaram uma gaiazinha Aí pro pessoal Ficar a tempo Que isso aqui lá vai cedendo também Lá vai cedendo Entendeu Então mais uma vez A gente mostrando pra vocês aí A realidade da nossa 381 E Tá complicado né É complicado A situação aí Da nossa 381 Ok Então bora lá Que a gente quer mostrar Também por cima aí Pra vocês terem noção Né Do Da real situação Aí do KM também 331 Pra vocês Fazer o presente 40 janela aí Abraço aí Todos os dias Também É outra galera Que passa sufoco Nessa 381 Né Faça chuva Faça chuva Faça sol Essa galera Tá aí Enfrentando Os riscos aí Da nossa 381 Ok Então bora lá Bom pessoal Como eu mostrei pra vocês Né Aonde que a gente tá Né Olha aí Pra quem não conhece Aqui é a Nova Era Entradinha de Nova Era aí Abraço Nosso amigo da Gava Aí Um abraço Tudo bom Roberto também Roberto Paiva Lá do Siribi Um abração pra você Roberto Tudo bom O nosso amigo Elton Senna Né Que é aqui de Nova Era Também Um abração aí Pra você Pra Davi Pra toda a sua família Que Deus Vem te abençoar Pessoal Mostrei pra vocês Aqui Já os vídeos anteriores Fizeram esses reparos Aqui Ficou muito bom Não vou mentir E a ponte ainda Pessoal Tá cheio de buraquinho Olha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Cheio de buraco E trinca também Olha aí Que trinca enorme No meio da ponte É bem no meio da ponte Tá vendo Então Os riscos Tá aí Geral Olha aqui Outro buraquinho Aqui Esqueci de mostrar pra vocês Embaixo aí Em detalhes Esse sentido É o sentido Subindo pra Belo Horizonte Pra quem Tá chegando aí no canal Não conhece Então A gente mostrando pra vocês Aí Tá bom E Bora lá Que eu quero mostrar pra vocês Aqui também O que acontece Nesse pedaço aqui Fiz uma caminhadinha Mostrando pra vocês Aí E aqui também Tá afundando Pessoal Nessa parte aqui Tá afundando Tá afundando aí Tá E O morador O nosso amigo Seu Geraldo Ele mora aqui Nessa parte aqui Nessa casa aqui E ele me disse Pessoal Que tá trincando A casa dele aí Devido O excesso de peso Ele mora bem aqui Nessa casa aí Nosso amigo O nosso amigo Da casa dele É chuva É chuva É chuva que Deus manda pra nós E ele continua Mandando Mas como é que A gente Olha como é que está aí O tempo Bem carregado Então a gente aproveitando Que está chiado E vem cá Trazer conteúdo Pra vocês aí E mandar abraço Sempre Aí no canal Pra vocês Abraço Com meu amigo Toninho Relojueiro Estou devendo para ele uma visita Você me desculpa Mas qualquer dia desse eu estou passando em Belo Horizonte Vou passar na sua casa para mim tomar o café Agora é de verdade mesmo Então a gente Sempre na correria E acaba deixando de fazer o compromisso Com as pessoas Nossas inscritas Um abração para você Que mora lá na Vila Pinho Em Belo Horizonte Toninho Relojueiro Abraço Toninho, tudo de bom aí Abraço para toda a galerinha de Nova Era Galerinha de Bela Vista de Minas A gente Sempre por aqui trazendo conteúdo e mostrando para vocês E mandando abraço também Então a gente Quer mostrar para vocês e trazer atualizações Dessa parte aqui também A trinca no meio da fonte Mas não é perigoso Olha aí Mas não é perigoso Está aí mais um vídeo no canal A gente mostrando sempre para vocês a realidade Da nossa vida aqui Ok? E eu vou ficando por aqui Se não é inscrito aí no canal Se inscreva Deixe seu like Faça seu comentário Que é muito importante Para a gente poder trazer notícias e novidades para vocês Sempre aqui no canal Ok? Tchau e obrigado Ei 381 Fizeram um reparo aqui Tem pouco tempo Isso aqui ficou um buraco Muito tempo pessoal Agora que eles tamparam isso aí Estava também perigoso demais E a gente mostrando para vocês sempre O que acontece aqui Ok? Ei Nova Era Chão Bem grande Nova Era né Ficamos por aqui Viu pessoal? Tchau e obrigado Tchau e tchau 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 Tchau